Atenção, fiel torcida corintiana! Temos uma revelação explosiva que vai abalar as estruturas do Timão. Mas antes de entrarmos nessa revelação imperdível, você já sabe o que fazer, né? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, é a sua chance de fazer parte dessa família alvinegra, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa notícia que vai virar o jogo. Lembra do embate eletrizante entre Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil? Coração corintiano bateu forte, mas o desfecho não foi o esperado, e nós nos despedimos da competição. No entanto, essa é só a ponta do iceberg do que está por vir. O Timão agora mira todas as atenções no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Mas, segura essa, o que estremeceu o universo alvinegro é o desempenho no campo, as críticas pairando sobre Vanderlei e Luxemburgo. Mesmo depois de uma sequência invicta com mais de 10 jogos, nosso treinador ainda encara desconfianças vindas das arquibancadas. Uma montanha russa de emoções. Luxemburgo aterrissou no Corinthians em meio a um turbilhão, substituindo o Cuca, e, após um começo desafiador, conseguiu restaurar o Timão como um time competitivo, com raça e garra indomáveis. Voltando às quatro linhas, todos sabemos que, após uma eliminação, a dança das cadeiras costuma ser o tom do momento no futebol brasileiro. Mas aí vem a sacudida, no Corinthians, a história é outra, meus amigos. O que você acha da diretoria segurando as rédeas e decidindo manter Vanderlei e Luxemburgo na direção do time? Isso mesmo, segura essa emoção, pois só no fim do ano, em dezembro, a conversa sobre uma possível troca de comando deve voltar à pauta. Portanto, Vanderlei e Luxemburgo permanece no posto, pronto para fazer história. Na próxima rodada do Brasileirão, nosso Corinthians vai ao campo de batalha em Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. Atualmente, ocupamos a 14ª posição na tabela, mas juntos podemos escrever um novo capítulo. A emoção não para por aí. Na Sul-Americana, o desafio é ainda mais empolgante, enfrentamos o valente Estudiantes, da Argentina, que eliminou o surpreendente Goiás na última fase. E agora, nação corintiana, a bola está com vocês. O que essa reveravolta pode representar para o nosso Corinthians? Compartilhem suas opiniões abaixo e, claro, não se esqueçam daquele toque especial, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma emoção que está por vir.